Olha só gente, saia do cama, olha isso, parece um porco o barulho deles, incrível, né? Então tá aí gente, olha como amanheceu a chácara hoje, né? Vai chover. Meu sogro tá limpando a piscina pros netos que vão vir, mas pelo jeito não vai dar piscina não, criançada. Pelo jeito vai dar chuva, né? Ai, mas tá bom, eu tô dando uma faxina aqui na cozinha. Caiu. Esses pássaros são tão grandes e pesados que derrubam os pedaços dos prontos das árvores que estão caindo. Tchau, tchau. 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 Tchau.